Fala, molecada! Geração Gamer na parada, chegando com o terceiro e decisivo episódio da nossa Copa do Mundo de 2006 com o Brasil tentando recuperar os troféus perdidos em Copas. Esse é o primeiro capítulo, a gente vai tentar ser campeão, depois vamos pular para 2010, mesmo se a gente não ganhar essa de 2006. Hoje é o último jogo da Padre de Grupos e o Brasil joga por um empate contra o time da Croá, da Austrália, aliás. Um empate em 0x0, qualquer resultado que seja, a gente está garantido nas oitavas, mas caso a Austrália nos vença, podemos ficar de fora em caso de uma vitória do Japão contra o time croata. Tá difícil, não tá mole não. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa muito like que hoje a gente vai conhecer todos os classificados aí para as oitavas de final. E lembrando mais uma vez que a Copa do Mundo de 2006 aqui no canal tem o oferecimento do aplicativo OneFootball. Baixe agora o primeiro link da descrição, o melhor aplicativo de futebol do mundo, que te deixa na cara do gol sempre e transmite Ligue 1 e Bundesliga com exclusividade totalmente de graça. Baixe a ajuda do canal demais. Tamo junto e bora para o terceiro jogo. Baixe! 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 Aplausos E bora então, molecada, autoriza o árbitro, bola rolando pra cima da Austrália É agora ou nunca, Adriano toma, já toca no fenômeno, já chamou pra passar o Ronaldinho, tentou o drible e conseguiu Ronaldinho, fenômeno, tocou pro Kaká, achou espaço, soltou a bomba, não tem um chute do Roberto Carlos e nem do Adriano Bom Ronaldinho, Kaká, passa ali o Emerson, livre de marcação ele traz, olha o fenômeno pedindo, boa bola nele, ficou de frente e vai bater, guardou Gol do Brasil, é do fenômeno, Ronaldo, fenômeno, o segundo gol dele na Copa do Mundo Carimba que é top, o Emerson saiu livre, sempre como elemento, surpresa o Emerson Ele já fez isso contra o último adversário nosso, que foi a equipe da Croácia Chegou a Austrália com espaço na batida, a bola vai longe do gol com o Skoko Já adianta ela pro Ronaldinho Gaúcho, é monstro pra driblar, já dançou ali, já limpou, já tocou pro Emerson, bate no gol do jeito que dá Ela volta no fenômeno, Emerson livre, pediu, recebeu, vai rolar pra trás, calcanha maroto, agora colocado o Kaká na trave Jogadaça do time, o quadrado mágico funciona e o Emerson faz parte aí pra completar um pentágono mágico Brasil ganhando bem, cara, 1x0 só, mas tá jogando bem Fenômeno com Adriano, que isso, olha o espaço que a Austrália deu, Adriano limpou, que isso, Adriano, que isso, Imperador Que golaço, gol do Brasil, é o segundo, e o segundo do Adriano na Copa do Mundo Ah, Adriano, Imperador recebeu livre, comeu uma mosca danada, a defesa australiana E a gente partiu pro drible, limpou a jogada e faz o segundo, o Brasil 100% na defesa E vai dominando aí no ataque também E olha aí, pedalou pra cima do Lúcio, não deu bom Jogueirão tira, mas tira a mão, bateu pro gol, olha o Dida pra salvar o Brasil E o Cafu bate na defesa, no ataque australiano, mas é melhor pra eles Vem cruzamento, vem bola, sobrou Roberto Carlos, afasta, olha o contra-ataque Olha o contra-ataque, o Ronaldinho Gaúcho não domina Ela volta ainda com o Imperador, tá dando espaço, tá dando espaço Mais uma pro Imperador, capricha nela, bateu, é rei de... Gol do Brasil, tá comendo a bola essa seleção 3x0 pra sacramentar a classificação aí Das oitavas de final, com a primeira posição do grupo Golaço, hein? O Imperador deu um toquezinho de canhota lá na bochecha da rede E agora vamos fazer o seguinte, mano Vamos dar uma poupada, né? O Fenômeno tá muito cansado Vamos sacar ele, vamos colocar o Fred E, manos, temos o Ricardinho aí que jogava até que bem como meio atacante Vamos sacar o Zé Roberto Vamos deixar, mano, um time até mais ofensivo pra gente fazer uns testes E Roberto Carlos tá cansado, vamos dar uma poupada nele Quem a gente tem de lateral aqui no banco? Cicinho, já cobrado também Brasil vai ganhar, olha o Adriano na frente, solta um foguete Explode na zaga, é lateral Brasil Adriano quer o hat-trick dele Bola com o Ronaldinho Toca no Cicinho Entrou agora, tá com sangue, tá com fôlego Bola pro Imperador, é penalti Penalidade máxima pro Brasil E cartão amarelo pro Grela Vamos lá, olha o replay da jogada Adriano dentro da área Quem cobre é o Ronaldinho Vamos bater com o Imperador que tem chute 99 Vai soltar um sarrapo e pode ser o hat-trick dele Foi pra bola, a bomba O goleiro tocou, mas tá na rede Gol do Brasil Adriano, Imperador, hat-trick do nosso querido Mano, homem gol do Brasil, eu diria Na batida ali, olha, o goleiro tocou nela Mas o chute é tão forte que não dá pra pegar, mano O Didico tá onde mais? É o terceiro do Didico na Copa do Mundo Aliás, o quarto, o terceiro nesse jogo E a Austrália tá perdidinha da Silva, mano Pode estar perdendo aí, sendo eliminada em caso de vitória do Japão sobre a Croácia Eles vão ter que secar demais aquele resultado Aqui o Brasil tá de boa, mano, e quer fazer mais Olha a festa que o Ronaldinho fez ali Tocou pro Fred Vem o Fred Marcação vem Tentei, mano Tentei o chapéu Aí já tá querendo brincar, né? Vai a Austrália de novo Ricardinho domina Retoma Brasil Olha o bruxo, olha o bruxo Solta daí Ronaldinho Vai ganhar Ganhou Voltou De novo A bomba Aí o goleiro encaixa ela Vem chegando a Austrália Lúcio na marcação Passou batido Olha o toque na área Cafu desarmado Juan também Mais uma pra eles Vamos lá Chega junto É Gol da Austrália Diminui no marcador aí O bruxo toca aí com o Fred Vamos lá Brasil Vamos lá Fred limpou Na moral já deu tapa na frente Não tinha ninguém Voltou Emerson Dele pro bruxo Tentou ali fazer uma graça Desarmado novamente Bola tá na Austrália Afasta de qualquer maneira Deu foi um lançamento pro Adriano Ele dominou Ele mandou um foguete Bora Brasil Tá aí o Cafu Aciona o Emerson Quem vem junto é o Kaká Tem passagem ali? Tem sim senhor Do Adriano Ele não domina Vai acabar o jogo, hein? Vai acabar a partida Já nos acréscimos Ganhou o Ronaldinho Cabe mais um, hein? Cabe mais um Brasil Bola no Imperador Vem marcação Limpou Trouxe pra Canhota Desarmado Emerson rola no Fred Olha o Fred Olha o Fred Gol do Brasil Pra sacramentar uma classificação Diga mais um Brasil Digna de realmente Aí o Lúcio O Lúcio O Xerifão da defesa Ao lado do Juan Brasil jogando muito E classificadíssimo Pra fase de oitavas de final Vamos ficando por aqui Nada A gente vai conhecer aí agora Os adversários Que estão... Não Vou deixar vocês curiosos Próximo episódio A gente conhece Todos os classificados aí Pra fase de oitavas Tamo junto E até a próxima Última